Fala moçada do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CB trazendo mais um vídeo aqui para o canal e uma nossa série de Ark aqui bombada, né, no Deslande, né, eu queria falar para vocês o seguinte, o Morty, que é um amigo aqui da série, também conhecido como Bob, né, ele me deu uma dica muito importante aqui no Ark, né, e eu gostaria de compartilhar com vocês que é o seguinte, é um glitch, né, é, que tem aqui, né, com essa, essa panela, tá, que eu vou mostrar para vocês qual é esse glitch, é o seguinte, todo mundo sabe que para fazer tinta e pintor, pintar os objetos, né, a, pintar seus objetos, as armas, é muito difícil aqui porque a gente joga no servidor oficial, tem que pegar fruta, tem que cozinhar na panela, tá, e existe uma forma de você fazer um glitch, que você consegue pintar com todas as cores que você quer, sem, é, ou seja, sem fazer tinta e também com tintas infinitas, sem perder a tinta, tá, então como é que é feito isso, é o seguinte pessoal, você vai colocar uma tinta qualquer, qualquer tinta, de qualquer cor, dentro da máquina aqui, beleza, depois de você ter colocado essa fita, essa tinta aqui, o que que você vai fazer, você, é, coloca somente uma, tá pessoal, não precisa colocar muitas não, é somente uma, você vai escolher o material que você quer pintar, então vou colocar um tanto de trem aqui, ó, vou colocar essa roupa aqui, tá, vou colocar aqui minhas ferramentas, todas aqui para pintar, vamos lá, é, deixa eu ver se aqui vai também, não, as armas não vai, né, então só dá certo com roupas mesmo, que assado, para mim antigamente as armas iam, ah, vai sim, ó, deixa eu ver, por que que não tá indo, ah, tá indo, ah, beleza, pronto, beleza, aí você vai colocar uma tinta qualquer, não me importa, e você vai entrar aqui no inventário, você vai colocar aqui a tinta aqui, ó, beleza, aí, que que vai acontecer, vai aparecer todas as tintas aqui para você, todas as cores, você só não vai poder escolher a última, porque se você vai escolher a última, vai gastar, então, não escolha a última, e, 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 e a última tem aqui também, que é a vermelha, então, não precisa preocupar, que tem todas as cores, tá, você escolhe a cor que você quer aí, tá, por exemplo, eu quero esse azul aqui, pinta, tá, vamos pintar aqui, ó, tá, vou escolher outra cor aqui, ó, outra região, vou pintar de vermelho aqui, pronto, tá, e é bem mais fácil também de pintar, né, pessoal, deixa eu ver outra cor aqui, ó, pode pôr aqui de vermelho também, tá, região 4 aqui, ó, qual que é a 4, é atrás, a 4 não precisa não, a 5, vou botar uma outra cor diferente, vou botar esse verde aqui para ver como é que fica, olha isso, hein, Olha isso, é até bom que você pode misturar as cores aí, de acordo com a sua cabeça, e a última região aqui, vou pôr um rosa, show de bola, olha isso, beleza? Olha aí, ó, pintei toda a, 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 pintei todo o corpo da armadura aqui, usando cores infinitas, beleza, agora é só sair, escolher a próxima coisa que a gente vai pintar, fazendo a mesma coisa, Você coloca a cor aqui, ó, na roupa sua, beleza, vamos colocar aqui um, um azul, primeiro, começar aqui com, pode ser o vermelho mesmo, é, aqui, ó, vou pintar, Ah, galera, o outro detalhe que eu queria falar com vocês, eu não posso esquecer, é que também, se você tem uma bicha dessa aqui, uma panela industrial, Você também pode utilizar do grit, né, não é só na panela, não, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que também funciona, né, botar só uma cor, não pode pôr mais de uma, vou colocar aqui no sapato, ou essa região aqui de azul, É, o pessoal tá falando assim, ah, mas tá gastando a cor, é porque tem que mudar essas cores primeiro aqui, ó, se você deixar na cor que tá, vai ficar a cor que você tá gastando, Então, você tem que usar as primeiras cores aqui, ou qualquer uma dessa, tá, porque se você não clicar em uma dessa, você vai usar essa daqui, ó, tá, que é a cor principal, beleza, E aí, tá pronto, ó, vocês viram que, que também, dá pra utilizar o fogão industrial de boa, né, vou pintar aqui novamente, entenderam, galera, ó, por exemplo, Se eu não escolher uma dessas cores, vai escolher automaticamente esta, e se escolher esta, vai cair, a tinta vai gastar, então, eu tenho que escolher a cor, essa primeira aqui, ó, então, vou deixar a armadura boladona aqui, ó, rapidão, E aqui é bom que não precisa de água, né, ele já tem água automaticamente, é, então, o que dá, é muito legal, aí, vou pôr aqui, ó, e aí, eu pinto de vermelho, Vou pintar a região 2, de vermelho, Região 3, e a região 5, aí sim, hein, olha essa blusa, muito show, hein, beleza, aqui, ó, vou pintar aqui, só essa última aqui, pra vocês verem que realmente funciona, é só escolher as primeiras cores, tá, Você muda aqui, bota azul, Beleza, deixa eu ver que região mais, Agora vou escolher um vermelho pra contrastar aqui, Isso, Isso, E aí, tá pintadinho, então, é só pra mostrar pra vocês, que também, a máquina industrial, funciona o grid aí de boa, tá, Então, você não precisa só utilizar, é, da, daquela panela principal, você pode usar a panela industrial aí, que vai funcionar de boa aí pra vocês, tá, então é isso aí, beleza, é, sem mais delongas, quero agradecer todo mundo que assistiu o vídeo, que tem acompanhado as séries no canal, é, dá um like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem participar da família Tecnologia Game, Pessoal aqui, ajuda demais o Titio CP, e vocês também tem que nos ajudar aí, porque o canal é pequeno e precisa da força e o apoio de vocês aí, beleza, muito obrigado por assistir esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você gostou, dá um like, fiquem com Deus e fui.